Vamos louvar o Estrego da Maria do Santo Alexandre de Deus Aí, quer louvar o Amém, do Alemão, do Alemão, do Alemão, do Alemão, do Alemão Bom dia, eu sou o Estrego do Senhor Ó Deus, este momento que é, nós vamos presenciar a entrada de Branco no circo de oração que é algo tradicional aqui eu gostaria de ter reverência e logo agora nós teremos um movimento cívico também Glória a Deus As irmãs podem ficar acompanhando Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus